Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e eu troco para vocês mais um vídeo do game Donkey Kong Country. Jogo aí clássico do Super Nintendo. Bom, estamos aqui então finalmente no mundo 4 e vamos começar as fases de gelo na fase Snow Barrel Blast. Cara, eu lembro que quando eu era mais novo eu jogava esse jogo sem usar os bagulho salvando, tá ligado? Eu gostava de zerar o jogo numa sentada só e geralmente eu nem conseguia. Então o mundo 4 era o máximo que eu chegava, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu, quando moleque, nunca zerei Donkey Kong Country 1. Eu zerei Donkey Kong Country 2 e 3, mas 1 eu nunca cheguei a derrotar o chefe final. Então pra mim vai ser uma conquista nessa série, né? Quando eu terminar, se eu terminar, né? Tá, agora tem uma porcaria de uma abelha, que vocês sabem que eu odeio abelhas. E pra mim abelha não precisava nem existir porque eu não gosto nem de mel. Ah, mas elas fazem polinização. Pois é, filho, outros insetos também. Não sei se você sabe, tiozinho não te contou lá, que não é só abelha não. E pra mim abelha não precisava nem ter aí, tá ligado? Nem aí, que nem mosca. Mosca imunda, só é pra ser comida de sapo, né? E daí sapo vira comida de cobra, aí cobra vira comida de caracar, aí não sei o que. Aí cadê alimentar, né? Bem-vindo à biologia. Meu Deus! Eu quase morri. Mãe, no céu tem Wii U. Eu? Caraca! Ah, quase fui antes de um pouquinho. Que lixo, eu tô bem tenso agora. Meu Deus! É muito urubu! É muito urubu pra pouco guiose. Ai, cara, que milícias urubus. Meu Deus! Aê, cheguei no checkpoint. Vamos lá. Nossa, essa nevasca é desgraçada. Não dá pra ver um palmo na frente do nariz. Na verdade, o Dotto tá exagerando. É, mas a visibilidade tá prejudicada por causa da nevasca. Isso tá. Meu Jesus, parem com isso. Ai, caraca, eu sobrevi ainda. Dei um beijo na morte. Peguei o bagulho, mas tomei o hit. Não valeu a pena. E o galera, a vingança nunca é plena. Matar uma envenena. Ah, morri! Que sem-vergonhice, cara. Eu achei que ia passar aí primeira. Vamos de novo. Karma. Suporte. Jungle. Vou descer. Essa piada tá ficando velha. Eu tenho que mudar ela. Piruzitos! Ah, caí. Maldito gelo! É neve. Cala a boca, ó. Tudo feito de água. Então, silêncio. Que nem você. Seu otário. Somos todos feitos de gelo. Somos todos macacos. Todos. Sem exceção. Foi num baile de Assunción. Capital del Paraguay. Onde eu vi las paraguayas. Sorredentes a bailar. Eu não vou tentar pegar o bagulho. Galopeira. Meu Deus! Calma. Ah, mano. Tava na frente. Meu Deus. Acho que vai dar. Ah, tu tá brincando comigo. Ô, cara. Isso tá absurdo. Meu Deus. A dificuldade disso aqui tá absurda. Tá. Caraca, essa fase não acaba, velho. Tipo, eles querem muito que eu morra. Meu Deus, consegui. Graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, amado Salvador. Que isso. Vamos agora pra Sleep Side Ride. Meu Deus. Que brilhante. Lindo, 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 brilhante, brilhante. Tá, é uma fase cheia de brilhinho. É isso. Se for só isso, tá de boa. Ah, não. Não comecem. Ah, ficou indignado. O que que me bateu? Pergunta pra galera que me xinga e me bateu. Só que pensando bem, isso nunca aconteceu. Mas tem hora pra tudo. E se quiser me bater, eu vou chamar o Thor pra atropelar você. Que bom, cara. Fico muito feliz pela sua desgraça. Ó. Sinceridade é tudo, amiga. Nossa, ele vai deslizando como se o negócio fosse automático, tá ligado? É elétrico isso aqui. A lei da física tá tudo errada, cara. Que loucura. A lei da física, ela tá distorcida. Tipo, pra subir é rapidão. Oh. E pra descer é o inferno. Ah. Ah, mano. Não. Que droga. Vamos de novo. Calma, macaquinho. Tá tudo certo, macaquinho. Relaxa. Porque sem relax não é café. Toma. Palhaço. Acha que me rola? Eu acho. Então foi isso errado. Otório. Pode vir. Farou. 500 farôs do Kojima, cara. Fazer da baixa, bala, bala e final fantasy 14 confirmado. Exatamente. Vai descendo. E vai subindo. Morreu. Agora. Errou. Ah, mano. Eles sempre me enganam. Jogo terrível. Não. Jogo horrível. Jogo horroroso, tá? Nojento. Jogo sem vergonha. Sem vergonha. Sem juízo. Você quer e eu preciso desse amor cara de pau. Meu Deus. Meu Deus. Que lixo. Relaxa. Vai dar tudo certo. Erto. Farou. Farou. Concentre-se. As abelhas não me impedirão de chegar ao meu destino. Bem-vindos a League of Donkey Kong. Donkey Kong faz de tudo. Como estilo. Ah, mano. Era pra tu ter caído. E era pra tu ter morrido há mil anos atrás. Meu Deus. Peguei. Checkpoint. Checkpoint. No fighting point. Tem o regular point. E tem o checkpoint também. Para. Dá beijinho nas meninas. Tua mãe. Dá, dá, dá. Morri. Tá. Isso não foi legal. Voltamos, cara. Tô me concentrando aqui ao máximo. Tentando fugir dos bichos. Essas network. Ficou aí querendo matar o cara. Vai. 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 Ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Quase lá. Pra descer. Ou é pra subir? Acho que eu vou ter que lutar contra... Essa correnteza aqui, velho. Vai. Sobe, diacho. Jogo ruim. Que troço mais difícil. Pelo amor de Deus. Falou-se pra vocês. Que fase infernal, cara. Que fase infernal. Vamos agora parar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ferrou. Mais uma fase cheia de neve. E rola. Acho que ele rola também. Rola, rola, rola. Ai, cara. Que delícia. Ai, cara. Que delícia. Tudo isso. Rola muito do isso, né? Aê. Peguei o bônus. Eu tava precisando de muita vida. Vamos lá. Agora vocês vão ver o bônus legal. Olha só. Olha que doora. Olha, Jogo. Olha que é o segredo. Aqui vezes dois. Pula. Pula. Se liga. Ai, cara. Que delícia. Quatro vidas. Ótimo. Tava precisando mesmo, cara. Deus é pai. Olha só. Meu Deus. Deixa calma, Guilherme. Deixa calma, Guilherme. Aqui vai dar tudo certo. Jogou. Para. Aê, metade da fase. Vou cuidar com esses bichos aqui. Meu Deus. Os macacão orangotango. Chinelo. Uh. Espera. Vai. Relaxa. Porque se relaxar não é café. São os cornos. Estão sentindo a treta, né? Alguém mais está sentindo a treta? Eu estou sentindo. Você está sentindo uma treta? Estou sentindo uma treta. Estou sentindo uma treta? Estou sentindo uma treta. Estou sentindo uma treta. Aham. Seu corno. Era para ser amigo. Era para ser uma própria amigo da gente. Aham. Não era para ser nada, seu autódio. É verdade. Você não é nada. Você não é nada. Como é que é? Isso mesmo. Calma. Ah. Falou. Consegui, cara. Caraca. Que mundo enorme. Nunca chegue ao checkpoint. Acho que nem tem aqui. Croc-to-chase. Morra. Precisão de crocodilo. Segundo o nome da fase. Eu não lembro dessa, cara. Ferrou. Ah, não. Esse bicho vai me seguir, né? Ai, cara. Que delícia. Persegui até o fundo do inferno. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobridor dos Edmaris. Na verdade, eu quero. Nossa. Olha, cara. Eu acho que eu bati todos os recordes de desafinação musical. Cuidado. É o Octopus. E ele é rápido. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Ah, não. Ah, não. Matou. Corno. Eu bati na... No Lomolusco lá. Lomolusco ruim. Vamos lá. Eu sou um bicho desgraçado. Eu fico seguindo os macacos com sua extinção. E ainda tem essas lula, né, cara? É. O Lomolusco, 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 Lomolusco. O Lomolusco me bateu. Pergunta pra galera que o Lixinga me bateu. Mas pensando bem, o Lomolusco nunca aconteceu. Calma. Nada com calma. Ah, mano. Vem um cação e me pega. Ah, nem seja. Tá difícil isso aqui, cara. Bah, falei. O jogo não é tão difícil. É, mas chega nos pontos final, hein. Eu estou no quarto. Imagina os próximos. Não teste minha paciência, invocador. Hei de testá-la, invocador. Devo testar sua paciência pra ver se você aguenta a pressão. Do bonde. Da estronda. Não aguento, não. Ai, cara, que delícia esse macaco nadando. Que delícia, velho. Cheio de caca na água. Caca. Vai embora. Oh, olha pra mim. Sou um cação. Olha pra mim. Não é verdade, Nilce? É verdade. Não, não é verdade. Meu Deus. Pausa pra mim. Caraca, desviei. Qual é que é a boss, mano? Tá tendo um monte de pause esse vídeo aqui, né? Que absurdo. Que absurdo. Olha os cação ali. Já vai ter um bicho pra me perseguir de novo, né, cara? Caraca, essa fase é um inferno por causa disso. Esses bichos me dão medo, velho. Parece que eles têm um ferrão. Corre! Quer dizer, nada! Ah, sei lá. Mas eles são muito rápidos. Dá um desespero, cara. São assustadores. Parecem aranhas. Essas cores aí, cara. Essas cores fortes, tá ligado? São as cores da natureza que indicam perigo. Quando o animal tem amarelo, tem azul, tem cores chamativas, quer dizer que ele é muito perigoso, muito venenoso. Muito mais perigoso que a maior parte das bestas da água. Não. Show ruim. Vamos lá de novo. Esse vídeo tá cheio de corte, hein? Pelo amor de Deus. Mas que botão amarelo. Tem uns lugarzinhos pra desviar deles, né, se eu quiser. Você tem que tomar cuidado aqui. Esse aqui tem que correr. Cação. Cuidado porque os bichos não estão nem eles. Não olham pro lado da rua pra atravessar. E só... Só vem. E vai. E vai lá lá aqui e vem. E vem. E vai. E vai lá 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 aqui e vem. Acho que eu tô quase lá. Nossa. Gráficos. Não. Vai embora, cação. Que saco. Peixe piranha. Tá, mãe. Ele vai me pegar. Eu sou muito lento na queda. Óbvio. O peixe já me passou há quilômetros, né? Acaba a fase. Pelo amor de Deus. Nada, 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 nada. Esconde aqui. Nada, 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 nada. Ah, tem o N ainda. Vou te tacar o peru. Vamos achar um lugarzinho pra me esconder. Qualquer lugarzinho. Aqui. Ah. Vida. Que milagre. E aqui embaixo? Um cação, né? Opa. Agora sim, bitch. Você quer uma câmera? Você tem que trabalhar, bitch. Você tem que trabalhar, bitch. Você tem que trabalhar, bitch. Ele nada muito rápido, cara. A diferença é gritante. Parece meio que é o FPS do jogo. Será? Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é... Consegui. Amém. Aleluia. Jesus. Maria José. Ai, cara. Que delícia. Vamos lá. Tem veinho aqui. Tem que passar por mais essa fase pra poder salvar, né? Torch Lights Trouble. Vamos lá. Cuidado. Esses olhos aqui, cara. Olhos. Essas latas de óleo, na verdade, né? É tipo falar águas, falar olhos. Ai, que delícia, cara. Cuidadinho. Toma. Ih, caraca. Que isso? É as Beyblade. Ele riu de mim. Moleque. Tu é moleque. Moleque piranha. Por esse aqui, tu morre, né, cara? Consegui. Oxe. Amém, cara. Amém. Eu tive que passar por muita fase pra chegar aqui. Que absurdo. Salva isso aqui, pelo amor de Deus, cara. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu usei um monte de respawnzinho e de load do emulador, cara. Tá muito difícil aqui. Vamos pra Rope Bridge Rumble. Agora se eu morrer, não tem problema que eu volto dali. Agora não preciso mais usar o bagulho. Troca. Isso. Mais uma dessas fases aqui. Ai, que delícia. Vamos se ferrar, cara. Esses... Esses bichos. Essas Network. Vai embora. Vai embora. Essas Network. Vamos ver o cocodrilo. Olha o rola. Rola, rola, rola. Crocodilo rola, rola, rola. Crocodilo. Deixa que não tenha o barris. Ai, não. Vai embora, abelha vermelha. E as amarelas? Podem, nem as amarelas. Ai, cara. Que delícia. Essa metade de fases. Oh, bem louco. É bem louco. É empolgante esse cara aí. Ah, banana. Catorra. Oh, agora são dois, louco. Que abisso. Uh, de tacar o peru. Olha o N ali, ó. N de Nair. Alguém aí tem N de Nair. Bingo. Ah, peraí. Peraí que agora o barato vai ser louco. Ai, meu Deus. Eu vou conseguir. Para. Eu vou chegar no final dessa porcaria. Meu Deus. Que absurdo. Meu Deus. Que absurdo. Por que não podiam ser borboletas? Por que borboletas não matam? Ai, cara. Que delícia. Passei. Tá. Vamos lá. Vamos pro chefe. Really naughty rampage. Eu não te enfrentei já? Ah. Agora eu tô colocando mais alto. Até um corno. Morreu. Chupa. Venci. Ai, cara. Que delícia. Quero ver editar esse vídeo. Vai ser um inferno. Mas, enfim. Consegui. E assim o quarto mundo foi derrotado. Bom, pessoal. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo do game Donkey Kong Country. Jogo aí clássico do Super Nintendo. Se curtiram o vídeo, deixem um gostei. Se gostaram, dá mais informações favoritas. Se são novos no canal, se inscrevam. E tudo mais é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Lás. Tchau, pessoal. Falou. Até a próxima. Fui. Fui.